Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, estou desesperado, feito uma estrela sem céu, sei que já é madrugada, e o meu sono que não vem, será que me convém, sair assim cortando estrada, conversando com a santa, encontraram certo alguém, será que me convém, ou tudo acabe dando em nada, se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos grudaram firmes no rolê, e o carro vacilei, eu quis fugir do destino, solta a bocada, vai lá, e sufocando, vai lá, e sufocando a sua parte, aquela cidade, é que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, amor que vende, amor que vende, olhar de serpente, é doce, tremendo, e satisfaz. Hey dois lá, jorna, nem o senhor, cimum da honra e brincar, com a solidão, conversando com a solidão, Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu tô lá pra ser Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos mudaram o fio do volante E o carro acelerou Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade me deixando passar É que este meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Obre a semente A dor se tem E o insatisfato A dor se tem A dor se tem É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Minhas mãos mudaram o fio do volante Desde a sua família Em só as mãos mudaram o fio do volante E as mãos mudaram o fio do volante E as mãos mudaram o fio do volante Do volante